Então, hoje finalmente irei testar a sensibilidade que vocês me mandaram lá no Instagram. Pra quem não sabe, há uns vídeos atrás, eu pedi que mandassem a sense de vocês pra me testar em vídeo. E muita gente acabou mandando. Infelizmente não tem como eu testar todas as sensibilidades nesse vídeo aqui. Mas, se vocês gostarem e quiserem parte 2, eu irei fazer. Lembrando, se você quiser que eu teste a sua sensibilidade, é só me mandar lá no Instagram. Me segue lá família, o link tá aí nos comentários fixados. Aproveita que é de graça pra seguir. Mas, enfim, se não for pedir muito, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, tá ligado? Aproveita que também tá de graça. Mas, é isso. Agora, bora lá pro vídeo. Opa! Então, eu já estou com a primeira sensibilidade. Como vocês podem notar, não tem DPI. Infelizmente, a menina que mandou acabou esquecendo. Então, a gente vai ter que improvisar. Mas, enfim, eu acabei escolhendo 740 de DPI pra combinar com essa sense que ela me mandou. Então, vamos entrar lá no Free Fire. Então, olha eu aqui de novo. Já apliquei a sensibilidade. Deixa eu entrar aqui, ó, nas configurações. Como vocês podem ver, eu já apliquei a sensibilidade correta. O tamanho do botão dela de atirar fica aqui, ó. Em 48%. E pronto, já tá certo. Agora, só falta a gente entrar em algumas partidas e testar essa sensibilidade. Se você também quiser jogar com essa sense, pode ficar à vontade. Enfim, estou em um X1 aqui, ó. Estou de 10S. Já botei um G1 aqui. Calma aí, deixa eu pular a bola. Eita, estou errando muito o HUD ultimamente. Tá, mas cadê o carinha? Olha aqui, ó. Já comecei deitando, hein, mano. Já começamos bem com essa sense. Mas então, em outro round aqui, estou de desert M10 e Umb. Ó, já dei um tiro aqui. Tentei não colocar um gelo em pé, porém eu estou bem enferrujado no esquisito. Calma aí, calma aí. Nossa, achei que eu ia morrer dessa vez. Vou tentar pular o botão aqui, mano. É o jeito. Aí, errei muito. Ah, agora eu acabei acertando. Eu, velho, estou ficando bom sem essa sense já, hein. Estou me acostumando aos poucos. Mas uma vez em outro round, já estou aqui, ó, ruchando de desert, mano. Será que eu acerto uma bala de desert de novo? Calma aí. Está pular o botão aqui. Ah, agora eu acertei novamente. E é isso, mano. Está boa a sense. Está muito boa. Usei da manga da desert, apenas. Bom, já vou avançar aqui novamente. Cadê esse carinha? Ele aqui na esquerda. Nossa, mano. Vou tentar pegar ele por trás. Ixi, mano. Cadê? Cadê ele? Cadê ele, mano? Olha ele aqui, ó. Ah, mano. Como assim eu pinei essa bala? Agora eu acertei. Não sei como eu tive aquela proeza de errar aquela bala. Nossa, hein. Passou muito da cabeça. Isso aí, louco. Mas tudo bem, né? Acontece. Bom, depois de ter jogado algumas partidas com essa sensibilidade, sim, cara. Eu aprovo essa sense. Está muito boa para se jogar. Mas então, já estou aqui com a próxima sensibilidade. Nessa sense, o cara mandou mira vermelha e red dot. Então eu acho que ele se confundiu. Só vou considerar o mira vermelha. Bom, na questão da DPI, é 860. E como vocês já podem ver, eu já apliquei ela aqui. Enfim, rapaziada. Aqui no nome do Free Fire, eu deixei a sensibilidade o máximo parecido possível. Entrando aqui, ó, nas configurações, sensibilidade e tá lá. Essa daí é a sensibilidade que eu irei testar, que ele me mandou. Espero que eu dê muita capa com essa sense. Então, na questão de botão de atirar, ele não me passou o botão dele, né? Eu fico meio estranho isso aí. Mas eu vou usar o meu mesmo, que é 55%. Ah, opa. Estou aqui numa partidinha aqui, velho. Estou tentando achar os caras dessa partida. Deixa eu ver. Não, mano. Acho que tem gente aqui nessa casinha. Vai vindo, ó. Ó, tem um aqui já. Calma aí. Nossa, passou da cabeça. Calma aí, cadê? Vem cá. Nossa, grudou muito essa no peito. Ai, consegui deitar ele. Foi o jeito que eu puxei, mano. Puxei totalmente errado. Mas suave. Tem um round de frente aqui. Estou de AC80. Olha o cara aqui, ó. Bicho ruxador. Calma aí. Aí, passou da cabeça. Vem cá. Ah, agora grudou muito. E é isso. Estou começando a me acostumar com essa sensibilidade. Cara, estou em um X1 agora. Já dei uma balinha aqui, porém acabei errando. Olha o cara ali. Eita, ele é instaplayer. Calma aí. Deixa eu tentar dar bala. Nossa, passou da cabeça. Calma aí, rapaziada. Ah, não. Errei. Aí, aí. Ah, consegui acertar no finalzinho. Estou pegando o jeito já, hein. Vamos ver aqui. Calma aí. Deixa eu tentar dar uma movimentada aqui, ó. Está player. Olha o carinha ali, ó. Calma aí. Nossa, acabei errando. Mas suave. Vem cá. Ai. Errei muito. Nossa, acho que ia levar essa bala. Mano, olha o do gelo saiu. Muito distante. Bom, ele me ruxou também, né. O bicho está ruxando. Não, está analógico. Calma aí, carinha. Calma aí, pô. Mateu não. Nossa, errei muito, hein. Acertei bem no finalzinho, mano. Mas eu ratei muitas balas. Bora de M10 que eu gosto, hein, mano. Olha o M10 aqui, ó. Ah, não, mano. Matou não na loja. Calma aí. Calma aí, pô. Bom, vou tentar me vingar aqui, pelo menos, né. Vou tentar ruxar. Olha aqui, ó. Paradinho. Calma aí. Calma aí, carinha. Ai, ai. Morri. Acertei. Mano, consegui me vingar ainda, hein. Tamo junto. É nóis, rapaziada. É isso. Eu gostei muito dessa sense. Bom, já que essa sensibilidade é boa, todos nós concordamos que ela foi aprovada. E é isso. Tamo junto. Mas então, lenda. É, já estamos com a próxima sensibilidade aqui em mãos. ADP é 752. Uma ADP boa, mano. É quase igual a minha que eu usei mais cedo. Mas é isso. A ADP já está aplicada aqui. Ah, deixa eu dar ok pra vocês verem, ó. 757. É, quase igual, né. Quase igual. Aqui no Free Fire, já vou mostrar pra vocês que eu coloquei a sensibilidade igualzinho, ó. Calma aí. Configurações. Tá certo. Olha aí, ó. 87 no geral. Pronto vermelho 93. É isso. Bom, o tamanho do botão dele é 61%. Como vocês podem ver, já coloquei já. Agora que já tá tudo certo, vamos entrar lá no Free Fire. Tamo junto. Mano, lancei uma USP aqui, véi. Deixa eu ver. Tem cara aqui por dentro. Ó, aqui, ó. Já vou deitar esse. Esse Zé da manga vai salvar a minha kill, véi. Eu vou ruxar, rapaziada. É o jeito. Calma aí. Vem cá, carinha. Ah, deitei também. E é isso, mano. Gostei já, hein. Já comecei bom. Comecei aqui com a Desert. E tem cara atirando aqui na direita, véi. Deixa eu ver. Ah, mano. Tô levando tiro aqui, ó. Cadê o cara? Vem cá, mano. Pula na mira. Deitei. Rapaziada, o cara tá me ruxando aqui só porque me deixou miado, véi. Nossa, o bicho é ruxador, viu? Calma aí, cara. Mas ele já tá, já. Ah, não. Vem cá. Nossa, ainda acertei capa, véi. Esse aí tá doido. Bom, como vocês podem ver, já tô em outro round aqui. Na verdade, outra partida, sei lá. Enfim. Tem cara ali na direita. Cadê o Zé da manga pra me tentar dar um capa? Olha, ele passou, não. Nossa, errei muito. Mas tudo bem. Olha, ele morri. Vem cá, mano. Ah, deitei ele já. Tem outro ali atrás, ali, ó. Nossa, tá cheio de cara por aqui. Vou ver, vou tentar relar um kit aqui, mano. Mas certeza que vão salvar minha kill. Eu não vou deixar salvar minha kill, não. Calma aí, mano. Salva não. Vem cá. Ah, já salva. Nossa, ainda deitei, véi. Ah, brincadeira isso, hein. Tô em um gladiador isso aqui, véi. O cara tá bem ali na direita. Cadê ele? Ah, deu um peitão logo. Ah, o cara tá um capa. Esse peitão aí, o bicho chega chorou, na moral. Você tá doido. Enfim, família. Joguei com essa sensibilidade. E sim, cara. Sensibilidade aprovada. Gostei bastante. Então, já estou com a última sensibilidade aqui do vídeo que a gente vai testar. E é literalmente essa daqui. 1.200 de DPI, mano. Você tá doido. Bom, mas tranquilo. Já vou dar um ok aqui pra aplicar essa DPI, ó. Já foi aplicado, mano. E é isso. Agora vamos entrar aqui no Free Fire. Como vocês estão vendo aqui, já tô aqui no lobby. Clica aqui, ó, nas configurações. Sensibilidade, ó. Como vocês podem ver, já tá exatamente igual ele me mandou. Espero que essa também dê certo comigo. Já que ele não me mandou o botão de atirar dele. Então, vou usar aqui, ó. 55%, que eu tô meio do meu botão padrão, né? Então, rapaziada. Tô na partida aqui, mano. Tô com a sensibilidade já aplicada. Tenta dar uma subidinha aqui pra ver se a gente acha. Ó, tem um cara aqui na direita. Calma aí. Já vou deitar. Nossa, errei muito. Calma aí, calma aí. Ah, deitei. Achei que não ia deitar não, mano. Você tá doido. Mas é isso. Já vou avançar aqui de desert. E tem um cara por aqui, velho. Cadê ele? Olha aqui, eu usei da manga. Vem cá. Nossa, mano. Pinei. Pinei de novo. Ave Marais, mano. Cadê ele? Aí, consegui deitar ele, mano. Ah, a sensibilidade é boa também, rapaziada. É boinha, é boinha. Gostei. Ainda não acabou não, tá? Tem mais dois caras. Ó, tem mais dois ali pra baixo. Ó, tem um subindo. Eita. Pegou bem na cara aí, sim. Ó a outra ali, ó. Calma aí. Olha ali, ó. Nossa, velho. Que sensibilidade é, mano. Gostei também, rapaziada. Muito boa. Enfim, família. Vou ter que ir nessa aí, infelizmente. Eu queria testar essa sensibilidade por mais tempo, né? Fazer um vídeo mais longo. Porém, não deu muito certo hoje. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E é isso. Eu vou descansar porque eu sou baiano, né? E é isso. Tamo junto e fui.